Música Estamos agora aqui no Instituto Médico Legal IML onde se encontra o corpo de um homem que foi recolhido no final da tarde dessa segunda-feira, dia 31, véspera de ano novo foi recolhido pelos profissionais do IML ele se encontra aqui no IML sem nenhuma identificação aparenta ter entre 60 a 65 anos de idade ele não está portando nenhum documento, não tem nenhuma identificação e se encontra aqui à espera de alguma pessoa que venha reclamar o desaparecimento de algum ente querido ele foi encontrado ali nas proximidades, na divisa já entre Teresina e a cidade de União na região onde tem algumas dragas foi encontrado lá e o IML foi acionado e agora esse corpo, esse cadáver, se encontra aqui foi encontrado lá num terreno baldio uma estrada carroçal e ele se encontra aqui no IML no Instituto Médico Legal à espera de alguma pessoa que possa vir reclamar o desaparecimento de algum ente querido então para você aí que está acompanhando agora o balanço de Réveillon no Portal TV Canal 13 que tem algum ente querido que está desaparecido você pode se dirigir aqui ao IML para fazer aí um possível reconhecimento desse cadáver é um senhor de idade aparentando entre 60 a 65 anos de idade vamos agora para o HUT São mais de 10 espaços climatizados e semiclimatizados com capacidade de 300 a 18 mil pessoas Boate, buffet completo realize sua confraternização conosco Centro de Convenções Atlantic City referência no Norte e Nordeste 3233 3693